Boa, boa noite pessoal, olha só, estou aqui na Praça de Parajuru, hein? Praça de Parajuru a noite galera, domingão, né? Tá bem suave, só a meninada aqui brincando Olha só as árvorezinhas de Natal, a noite Viu? Show de bola Tem uma cantora aqui, ó Conheci uma americana lá na vaquejada Aqui tem o que? Show de bola E tem todo tipo de coisa Quem quer sorvete, levanta a mão Ixi Todo mundo quer sorvete Cadê? O senhor nem trouxe o seu cartão Não tem cartão não Onde é o sorvete? Onde é de 3 reais? Ali na frente? Ei, mas pra saber tem quantas crianças Pois é, não tem não 1, 2, 3, 7, 6 Somar aí, 3 reais é 1, é 4 6 reais um sorvete 21 pessoas? 20 reais É quantas pessoas? É quantas pessoas? 7 7 pessoas 8 Eita Eita 1, 2, 3 Moro, moro Moro, moro Simbora Tomar o sorvete, tomar o sorvete Tomar o sorvete? É que é gente mesmo? É É É não, Kaoni Sim, Luda não É não Se o cartão passar, se tiver limite Aí eu passar pra tudinho Igreja Matriz de Parajuru Show, ó O padroeiro daqui é Bom Jesus dos Navegantes Show Eu me chamei Praça de Parajuru Praça de Parajuru Mano, é uma fechadinha tudinho Padroeira é Bom Jesus dos Navegantes, né? É, né? Show de bola Praça de Parajuru Aqui tem um pula-pula, famoso pula-pula Seis Seis Sete Ó Aí é o Bento É O Bento foi campeão hoje na bicicleta Eu trouxe um bocado de cliente aqui pra tomar sorvete Tem promoção? Rapaz, não tem promoção porque esse aqui é caro, né mano? Aí eu... Rapaz Vem aqui Dá vinte e sete Vem aqui Vem aqui Vem aqui, rapaz Deixa eu passar Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vinte e sete Vinte e sete Eu vou querer um também Vinte e sete Vinte e sete Vai, tu manda e dá certo Passa cartão, né? Só pix Aí ó Tive a posta cartão passava Lá no Vinicius, né? Parajuru a noite é aqui, hein? Show de bola Aí, arruma de sorvete Solvete Se o meu cartão não passar, Bento Tem que arrumar aí uns pratos pra essas meninas lavar uns pratos